Os 20 bi que estavam aqui, lá da Americanas. Alguém achou 20 bilhões por aí, gente? Alguém achou? Se alguém achou, diga aí, hein, velho? Diga aí. Perdi os vintão. Você já imaginou ter uma dívida de mil reais e esquecer que ela existe? Você já imaginou ter uma dívida de 10 mil reais e esquecer que ela existe? É possível? Você já imaginou ter uma dívida de 100 mil reais e esquecer que ela existe? Agora, você já imaginou ter uma dívida de 20 bilhões e esquecer que ela não existe? 20 bilhões de reais? Isso é loucura, né? Mas é um pouquinho do que aconteceu aqui com lojas americanas, tá? Estão oficialmente abertas as inscrições para uma editoria de uma milhão. E se você estava esperando chegar um momento, um sinal para que você... Todo mundo sendo puta de uns trouxa, né, velho? É assim, todo mundo anda em umas lojas americanas, está vendo que o bagulho está caindo aos pedaços, né? Todo mundo está vendo isso. Todo mundo só compra na P do Mercado Livre, né, velho? E na Amazon, está todo mundo vendo isso, velho? Na Magazine Luiza, mas ninguém... Está todo mundo se fingindo de idiota, né, velho? Está todo mundo se fingindo de idiota, que eles são um banho de idiota. Não, está tudo bem lá na Americanas, né? Está tudo excelente. Está lindo. Boa. Nossa, só o lucro de... E o bagulho caiu nos pedaços, só o lucro de não sei quantos bi. É. Está certo. Está errado, não. Nós é o paté. O vídeo... É, vamos lá. Não é um vídeo legal. Não é um vídeo feliz, não é nada disso. Pelo contrário. Esse aí tinha ação lá, hein? Esse aí caiu no condo vigário e tinha ações lá, hein? Vamos falar um pouquinho sobre... Tinha dinheiro lá nas ações, hein? Esse assunto que está pegando um no dia de hoje. Antes de a gente continuar, deixa o like aqui, né? Tinha, tinha dinheiro lá. Certeza, certeza. Para te informar de alguma forma. Igual que a Simone Tebbi te fez aquele voto lá, eu tinha certeza. Isso aí eu tenho também, ó. Pelo andar da carruagem, o Dimo Rico tinha dinheiro lá. De alguma maneira, tá? Então clica no botão de curtir e se inscreva que a gente deve fazer uma cobertura aqui sobre lojas americanas, sobre o desenrolar dos fatos, né? Conforme vão tendo fatos novos, eu vou mantendo vocês avisados por aqui, tá bom? Ó, e eu vou amarrar aqui quem quiser. Pode ser cinquentão aí. Quem quiser jogar cinquentão, eu amarro, velho. Cinquentão. O Estado vai ter que entrar nisso aí. Vai ter que entrar nisso aí. Pode ter certeza. Então clica no botão de curtir e se inscreva no canal. Toda vez que a empresa tem algum acontecimento importante, quando ela é uma empresa de capítulo aberto, ela precisa soltar um fato relevante, tá? Esse fato relevante, ele serve para que todos recebam a mesma informação ao mesmo tempo. E aí, olha o que a loja americana soltou. Fato relevante no nosso popular, tá, gente? Que tem o economês e tem o... O economês e o juridiquês foi feito para a gente não entender, tá bom? Fato relevante é especulação, tá? Especulação. Para ninguém levar vantagem na especulação. Estou ontem. Americanas e atendimento disposto na resolução, tal, tal, tal. Vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram detectadas inconsistências... Consistência é economês para fraude, tá bom? Fraude. Em lançamentos contábeis, redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores. Fraude, fraude. E um monte de empresa, tá bom? Que tem auditorias externas para poder abrir capital lá na bolsa. Essas coisas tem auditoria externa para poder validar. Tem tudo isso. Todo mundo passou 20 bilhões lá no nariz. Passou 20 bilhões embaixo do nariz. Só de estagiário deve ter uns 3 mil. Olhou esse documento. Mais umas cabeças aí. Passou na cabeça. Todo mundo passou embaixo do nariz. Ninguém viu, né? Só a gente, tá? Eu, você, o pessoal que tá vendo o corte, o pessoal do chat, só a gente que andava na loja americana, que anda na loja americana e vê que o bagulho é um trapo, tá? Tem gente de São Paulo, tem gente do Amazonas, tem gente de Minas, tem gente de Brasília. Não importa onde você vai. Se você entrou numa loja americana, você vai ver o bagulho é um trapo. Poeira pra todo lado. Aquele rolê estranho, tá ligado? Mal iluminado. O bagulho parece um mausoléu. Entendeu? Só a gente tava vendo. Esse pessoal aí não tá vendo, entendeu? O pessoal da Faria Lima não tá vendo isso aí, não. Só nós que tá vendo. Incluindo o exercício de 2022. O que eles estão dizendo aqui, basicamente, é que descobriram inconsistências, ou seja, sobre o passado, de alguns lançamentos que não aconteceram em exercícios anteriores, incluindo o ano passado. Então, numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de 20 bilhões na data base de 30 de nove de 2022. E vou falar mais outra coisa, viu? Vou falar mais uma coisa, mano. Ó, vou prever aqui o futuro. Fica aqui nos anais da internet, viu? Se pesquisar, se pesquisar, tem gente ganhando a especulação de que esse bagulho ia cair. Você pode ter certeza, você pode ter certeza. Eu tô falando aqui hoje, ó. Que dia é hoje, gente? Dia 12 de janeiro de 2023. O dia que a bomba explodiu ontem, dia 11. Você pode ter certeza que tem espertinho que ganhou bilhões nessa especulação aí. Tá? Pode ter certeza, mano. A companhia estima que o efeito caixa dessa inconsistência seja imaterial. Tipo assim, o mercado inteiro não viu 20 bilhões, não deixou 20 bilhões passar debaixo do nariz de boinha, tá ligado? Isso não rolou nem a pau, velho. Nem a pau mesmo, mano. Ou seja, tem aqui um rombo de 20 bilhões que não foi lançado. Não, tipo, como é que é a notícia ali? Vou pegar a notícia aqui, ó. Puta, eu tô parando aqui o react, mas é uma informação boa, ó. Notícia do dia 28 do 12. A BlackRock, maior gestora de recursos independentes do mundo e com pouco menos de 10 trilhões de dólares investidos, montou uma posição de 5% na Americanas. Dia 28 do 12. Menos de um mês atrás. 15 dias atrás. Tá bom? Tá bom? Montou a posição assim. Tá bom. Os caras simplesmente, né? Pegou todo esse dinheiro em dólar e botou na Americanas à toa. É. E eu sou trouxa, né? E eu sou trouxa. Aparentemente, tá? Porém, não significa que a empresa tenha que desembolsar hoje 20 bilhões. Significa que não teve um lançamento. Isso daqui pode impactar demais a empresa por vários motivos. E eu vou falar pra vocês ao longo do vídeo. Primeiro, uma regra aqui, ó. Jamais torça para o fracasso alívio. Não comemore uma empresa passando por um desfugado. A não ser que for pelo Estado, né? O Estado brasileiro, sim. Para vocês comprarem tudo. Pelo contrário. Não queira que o empreendedor se ferre. Não faça isso, tá? Todo mundo se ferra junto. Todo mundo. As americanas têm mais de 18 mil funcionários. Tem um monte de gente que é credor dela. Tem um monte de cliente. Tem muitas famílias. É um efeito em cascata. Uns 90 mil pessoas, mano. Indireta e indiretamente. Direta e indiretamente, uns 90 mil. Tem uma série de coisas aqui, tá? Então, nunca torça. Torça para que ela consiga se reerguer, tá bom? E só uma coisa antes de entrar também aqui. Cara, eu fico muito curioso, assim. Cara, a gente tem as grandes auditorias, né? E a gente, durante várias crises, a gente questiona as empresas de auditoria. Então, a gente teve em 2008 títulos que eram vendidos, né? Títulos podres, que eram vendidos com rating AAA, sabe? Então, títulos que eram muito ruins, com baixa capacidade de pagamento... Vocês estão todo dia falando que o mercado se autorregula, cara. É vocês que estão inventando essa merda. Dívidas, títulos péssimos, lixos, misturados com alguns títulos bons. Algumas agências de classificação de rating, elas vinham e davam o rating de AAA, como se fosse o título mais seguro do mundo, e descobriam depois que eram títulos poucos. Descobri. Aí, os investidores sentem confiança, muitas vezes, nas empresas, porque tem empresa de auditoria dizendo que, olha, tudo que está aqui realmente é assim. Eu auditei, eu puxei todas as notas, é isso, né? E aí, sempre tem um caso como esse, como teve o de IRB também, recentemente. Olha quanto caiu o IRB. A gente fica um pouco preocupado, né? Porque a gente deposita muito na nossa confiança, nos números que a gente está vendo, nas empresas de auditoria. E, claro, a ideia não é que fala mal de nenhuma empresa de auditoria, nada disso, né? Mas, cara... Perdeu dinheiro demais, mano. Esse cara estava muito alavancado, velho. Dimo Rico, com certeza que ele estava alavancado nessas ações americanas, mano. Ele está no abalo danado, mano. Ele está muito no abalo, mano. É um ponto, né, de atenção. E parece que a mesma empresa de auditoria, que faz a auditoria da loja americanas, também faz, aparentemente, da Magalu e da Via Varejo. Doutor, você conta Trajana, não. A Trajana é cirista. Mas a Magalu, pelo menos, você entra dentro da Magalu, está bonita, né, velho? Não está caindo aos pedaços, igual a Americana, mano. Quando começar a andar na Magalu aí, pessoal, fica ali veaco, hein? Começava em pó demais, tá ligado? Pó, sujeira, bagulho mal iluminado, igual as americanas, já fica veaco e não compra mais ação, não. Ouviu, Primo Rico? Dá uns rolês nas ações, nas lojas das ações que você compra antes. Não viram que estava faltando 20 bilhões de reais no passivo deles, tá? 20 bilhões em dívida nas demonstrações financeiras e algumas pessoas acreditam que pode ter acontecido o... Mas se a Americana só tem chocolate baraté, é só isso que presta lá, é isso? O chamado risco sacado. Imagina assim, você compra a mercadoria de um fornecedor. Lojas americanas, tem lá uma loja, ela vende algum produto e ela compra esse produto de alguém. E aí ela revende. Então ela compra esse produto do fornecedor e ela demora, às vezes, para pagar para o fornecedor, 60, 90 dias. Só que, para ela ter um desconto com o fornecedor, ao invés de pagar em 60, 90 dias, ela chega no banco e fala, banco, me empresta um dinheiro para eu pagar aqui os fornecedores? Aí o banco empresta o dinheiro, ela paga mais rápido que os fornecedores, tem um desconto com isso e agora o credor é o banco, não são mais os fornecedores. E o banco? Como é que é o banco funcionando no Brasil? Como é que é? Banco central independente, taxa de juros às alturas para combater a inflação que ninguém sabe. Ninguém sabe. É a inflação. O que está gerando inflação? É o preço controlado pelo governo. E por que a taxa de juros está lá no talo, então? O que tem a ver isso? Mas estamos aí, né? Então agora a loja das americanas deve para o banco. É o conflito de interesses, né? É os ricos que querem ganhar com o dinheiro investido nos juros lá no lombo do povo, só que o feitiço voltou contra o feiticeiro, né? Aparentemente, mamou. Mamou. E parece que a loja das americanas tirou da conta a dívida que... Quem é o banco? Isso aí é uma pergunta boa, Diogão. Quem é o banco? Tem nome esse banco aí? Porque no Brasil só tem, mano, deve ter ou Itaú, ou Bradesco, ou Santander. E não é estatal. Você pode ter certeza disso. E estatal não é. Porque se fosse estatal, primeiro a gente estaria ganhando, né? Aí a gente ganhava duas vezes, que agora o Estado entrava, pagava esses 20 bi aí, tomava metade da empresa desse povo, e a gente ganhava nas costas desses otários, né? Mas não é. Você pode ter certeza que não é. Vai ser o Bradesco, vai ser a turma da Tia Leila e do Amoedo. ...esqueceu de lançar a dívida que tinha agora com os bancos. Esqueceu de lançar. 20 bilhões de reais. E aí, para vocês terem uma noção, o patrimônio líquido da loja das americanas... Esqueceu de lançar. ...no fim de setembro era de 14,7 bilhões. O que é patrimônio líquido? Ativo menos passivo. Meio que tudo que você tem, menos tudo que você deve. Então, essa diferença era de 14,7 bilhões. Se a empresa tiver que reconhecer um passivo de 20 bilhões, a empresa teria um patrimônio líquido negativo, o que poderia significar que a empresa está quebrada. Mas vale a gente mencionar que o Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles e o Carlos Alberto Cicupira, que são alguns dos empreendedores que eu mais admiro, assim, disparado. Oligarcas brasileiros. Oligarcas brasileiros. Que fazem lobby, pode ter certeza que faz lobby, né? Lobeiro, para acabar com o meu, com o seu salário, com o meu, com o seu direito, com a minha, com a sua previdência social, né? Agora vai pegar todo esse dinheirinho aí. Eu duvido esses caras enfiar a mão no bolso para salvar isso aí. Eu duvido para dar dinheiro para o banco. Eu duvido, duvido, mano. Duvido. Agora está tudo aprovado já aí, está todo mundo sem emprego, é 90 mil pessoas na rua, filho. Foda-se. Cicupira, que são alguns dos empreendedores que eu mais admiro, assim, disparado. Eles, em tese, darão suporte à companhia, já que são acionistas relevantes. Tem uma história, que eu não vou entrar agora, de como essa junção aconteceu. E eles são pessoas muito engenheiradas e muito sábias também. Então, eu imagino que alguma coisa pode ser resolvida daqui. Será que eles não esqueceram de jogar, lançar menos 20 bilhões na finança dele? São um pouco do tamanho da dívida. Esses 20 bilhões, ele é maior, eles são maiores do que o valor de mercado de 305 das 344 companhias negociadas na Bolsa. É como se essa dívida equivalesse à própria loja da Americanas, que vale uns 11 bi, mais a C&A, a C&A valeu 810 bi, mais a Oi, que vale 1 bi, mais a Melius, que vale 1 bi, mais a Cinq, que vale 1.4 bi, mais a Taurus, que vale 1.6 bi, mais a Pets, somadas. Esse é o tamanho. Pets, F e Pets. Pets está crescendo. A Taurus aí está... Putz, Taurus está no lobby moinho também, né? Dessa dívida. E aí, para piorar a situação, para melhorar, enfim, é tanta coisa nova, o CEO, que é o Sérgio Real, ele, inclusive, é muito bem visto pelo mercado, ele saiu da loja da Americanas. Só que o que é interessante, ele entrou no dia 2 de janeiro na loja da Americanas, e aí ele saiu agora. Em 10 dias ele viu o rombo, ele saiu. A gente ainda está entendendo a história. Então, eu estou... Caralho, velho. Todo mundo olhando o bagulho. Imagina o cara entrando na sala de avião. Gente, tem um elefante aqui dentro da sala, vocês estão vendo, né? O quê? Tem um elefante aqui, velho. Como assim? Um elefante... Caralho, tem um elefante dentro da sala. Como assim, mano? Porra, tem um elefante dentro da sala, vocês não estão vendo, eu vou embora, velho. Dá 20 bilhões, vocês estão vendo aí dentro do gasto por leves, vocês estão do sacanagem, porra. Não acredito que vocês estão aqui trabalhando, ninguém viu isso aqui, velho. Falando para vocês coisas aqui com risco de falar alguma coisa antes da hora, enfim, ter alguma conclusão errada. Mas me parece que esse cara fez um trabalho incrível, porque ele entrou no dia 2, na companhia de quase 100 anos, em 10 dias ele descobriu esse rombo. Como se fosse difícil, né? Descobrir que tem um rombo de 20 bilhões nas contas, né? Ele descobriu esse rombo e falou, pô, peraí, cara, não tem nada a ver comigo com esse negócio, eu vou sair fora. Ele entrou, esse rombo apareceu, ele saiu. Poxa, me parece que ele teve uma mão aqui em descobrir isso daí, que aparentemente ninguém sabia. Cara, também vale dizer que tem uma carta rolando aqui na internet, que eu não sei se de fato ela é verídica, mas onde o Sérgio Real... Fake news rolando agora, dos grupos do estímulo rico? ... está dizendo que a empresa tem uma posição de caixa sólida, de mais de 8 bilhões, deve sentir alguma pressão no mercado, mas é uma empresa muito sólida. Então, não sei se essa daqui é uma carta real, mas é o que está rolando no mercado. Eu também falei com uma outra pessoa sobre o caso. Ah, meu filho, se sumiu 20, pode ter sumido esses oito, pode sumir rapidinho também. A gente falou, poxa, a empresa foi fundada em 1929, tirou caixa todos os anos, menos em 1990, ainda tem pouca informação para a gente analisar, a loja tem 94 anos, não vai acabar. Vai não. Pode ter um estresse financeiro, mas é um negócio muito bom. Estou pegando algumas opiniões... Vocês nunca entraram em uma Americanas, né, velho? Não é possível, eu vou fazer um vlog para o Dimo Rico, mano. Vamos lá, mano, na Americanas? Vou subir lá na Americanas agora e fazer umas fotos dos meus stories, mano. Me siga nos stories aí que eu vou fazer. Vou ter o prazer de subir lá hoje, mano, para fazer... Mano, olha aqui como é que está o estado da Americana, velho. Olha o naipe da Americana aqui, velho. E é bem engraçado que aqui no Shopping de Alima tem assim, uma Americana e uma calunga do lado. Eu vou mostrar para vocês o jeito que está a Americana e eu vou mostrar o jeito que está a calunga. Caralho, mano. Vocês não deram... Nunca foram na Americana, não, Primo Rico? Vocês nunca andaram e não entraram na Americana, pô? A Americana de Uberlândia está bem cuidada? Então, tira uma foto para nós, mano. Tira uma foto para nós, eu quero ver, porque todas daqui de São Paulo estão no abalo. Até as de Shopping estão no abalo. As de rua, então, nossa senhora, velho. Ou se você entra na Americana da Marechal aqui em São Bernardo, que nojo. Que nojo, velho. Que nojo. Sério mesmo. Meio mal organizado, mas está bem cuidado. Então assim, vamos deixar claro que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então, vamos tentar olhar para algumas coisas que já apareceram antes. Você quer o lugar mais nojento dentro da Americana? É o lugar onde vende CD até hoje. CD e DVD, tá ligado? Nojento, nojento. Os discos nada a ver, tudo jogado, tá ligado? Os bagulhos tudo amarelados. Tudo só o pó, velho. Primeiro pode ser que a empresa passe por problemas sérios, tá? Esse rombo de 20 bilhões é quase 15 vezes o tamanho da fraude de IRB. De novo, não estou dizendo que foi uma fraude necessariamente, mas vamos descobrir nos próximos dias. O que aconteceu? A IRB, ela saiu de 35 reais para 1,20. Quando descobriram essa fraude em IRB, esse rombo, não sei como vocês gostariam de chamar, ela caiu 96%. A IRB caiu 96%. É rombo. Rombo. 96%, como vocês podem ver nesse gráfico. O que preocupa? Você tem muitos fundos que tinham uma posição muito grande em lojas americanas. Olha só, você tem alguns fundos, Colorado FIA, 99,6% do fundo são ações de lojas americanas. Esse daqui é sacanagem. Nossa senhora, esse vai manter um monte de fundo investindo no bagulho. Caralho, na moral, ninguém vai me convencer que todo mundo se muda anel de dinheiro, uma caralhada de dinheiro jogado nessa ação. Ninguém está em uma loja americana para vender alguma coisa errada. Um fundo se chama Númenor FIA. Tem 98% do fundo em lojas americanas. Pô, lançou um livro agora, A Queda de Númenor. Esse daqui é um fã de Sr. Desanés que será que vai tomar tungada hoje? Não sei. Espero que não. Até porque eu também sou super fã de Sr. Desanés. Uau, Soleil FIA, 19%. Você tem muitos fundos aqui com posições muito relevantes em lojas americanas. O que também pode acontecer? Mano, tem dois fundos, velho. Tem dois fundos com 99% e outro com 98%, mano. na Americanas. Na Americanas. Esse aqui que está com quase 20% aqui, já está moendo na Americanas também, velho. Meu, que desgraça, hein, velho. Que desgraça, mano. Isso aí, mano, está estranho demais, cara. muitos fundos aqui com posições muito relevantes em lojas americanas. O que também pode acontecer? Pode acontecer em tese que pode não ter nenhum valor material, pode ter impacto imaterial, já que a empresa, enfim, gera fluxo de caixa e assim por diante. A empresa pode acabar... Ele está querendo se enganar, ele está na fase... Ele tinha dinheiro lá, mano. Ele está na fase de luto, né? Ele está na negação, não está o primo rico? Tem um pouco de assimetria, o mercado pode exagerar, pode gerar uma pressão vendedora, muita gente pode ficar desesperada hoje, um monte de gente vai entrar vendido, os preços caem para caramba e aí, putz, você pode acabar tendo preços muito interessantes. A gente vai ter que ver como vai ser o desenrolação. Aí você vai comprar. Quem vai comprar aí, gente? Os dias. Qual que é o ponto? Nos últimos 12 meses, ano passado, lojas americanas foram uma das ações que mais caíram. Ela caiu 68,67%. E aí depois, que foi anunciado o real, ela começou a subir... Nossa senhora, gente. Que merda, hein, mano? O bagulho já estava menos 68, velho. Aí subiu, porque botaram esse boi de piranha aí, né? E 10 dias o cara falou, mano, vocês estão de sacanagem, tem um elefante dentro da sala e vocês estão me tirando, né, velho? Me chamaram aqui, né, velho? 10 dias, nem o cara fazia o trâmite burocrático dentro da empresa, mano. O cara não deve nem ter assinado o contrato, tá ligado? Deve ter nem que ter rescisão, mano. O elefantão devia estar no meio da sala mesmo, mano. O cara... O cara não deve nem ter feito nem os trâmites internos ali já viram o elefante, velho. bastante, porque ele é um cara respeitado no mercado e agora sabe, sei lá, o que vai acontecer. Agora, o que pode ter impacto também? Fundos imobiliários podem sofrer. Dos 80 mil metros quadrados da área privativa do MAXR11, mais de 31 mil metros são alocados para lojas americanas. O outro fundo imobiliário também, o BRCO11, tem 6% da receita dele vindo de lojas americanas. Olha a merda, mano. Olha a merda, gente. Caraca, velho. Tá parecendo... Parecendo que os patriotas invadiram isso aí, velho. Cagaram em tudo. O que a gente tira daqui? Primeiro, eu, sinceramente, acho que o investidor não tem culpa de ter lojas americanas na carteira. Tem não. Por quê? Porque, cara, é uma fraude... Quem tem é você, né? Que indicou essa merda. Se foi uma fraude ou um número que não foi lançado, etc. Cara, como que a gente vai pegar um negócio desse? É muito difícil. Tem uma auditoria dizendo que todos os números estão lá são os números corretos. Nós, como investidores, estamos analisando os números. Às vezes até... Para de mentir, mano. Para de mentir para o povo, velho. Porra, os mesmos fundos que fazem essas porcaria de investimentos são tudo ligado a banco. Os mesmos bancos que emprestam dinheiro, mano. Para o bagulho, velho. Está tirando a favela, Jão. Está tirando a favela, mano. Os mesmos fundos estão tudo ligados no banco, velho. Sacou, pessoal? Mano, os mesmos fundos que estão emprestando dinheiro a juros com americanas é os mesmos bancos que são donos dessas... 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 Fundos de investimento que são os mesmos bancos que estão comprando as ações dos bagulho que ele mesmo deve. Está tirando, mano. Está tirando, velho. Os caras vêm lá nos Estados Unidos, maior fundo do planeta Terra. Vem aqui, compra 5% de posição. Bota o cara... Chama o cara mais consagrado para ir lá de boi de piranha e o cara entra 10... Entra na sala 10 dias e o cara fala assim, mano, vocês estão tirando a favela, velho. Vocês estão tirando a favela, velho. Tem 20 milhões aqui lançados de juros de banco. O país tem 3 bancos. Dá de sacanagem, velho. Dá de sacanagem que é erro de planilha. Vocês estão querendo jogar a culpa no estagiário, mano. As ideias desses caras, velho. As ideias desses caras, mano. Os caras estão querendo jogar a culpa no estagiário, mano. As pessoas, né? Então, pô, o real vai assumir. Legal, ele é bem visto para o mercado. Como que a gente vai pegar um negócio desse? Como, né? Cara de pau. Cara de pau. Cara de pau demais, né, velho? Cara de pau demais, mano. Eu, graças a Deus, não tenho ações de lojas americanas. Tem não, né? Tem não. Pelo seu abalo, você não tem, né? Se você não tem, você sabia que ia acontecer isso e você estava ganhando também. As minhas posições não têm lojas americanas. Mas, se eu tivesse também, pode ser muito difícil de eu atribuir o múltiplo de culpa. Agora, o que eu sei? Cara de pau demais, mano. Eu sei que é justamente por isso que você tem que diversificar seu capital. Não dá para prever. A culpa é dos outros agora. A culpa é da vítima. Isso. Não dá para prever lojas americanas. IRB foi muito difícil também. O pessoal da esquadra lá fez um trabalho investigativo. Bizarro, mano. E outras ações já passaram por isso no passado, outras não passaram por isso no futuro. Qual que é a nossa blindada? O analista errou o ProQV no Excel e por isso que subiu 20 bi. Vocês já olharam se não está na linha oculta, tá ligado? Porque, às vezes, fica umas linhas ocultas no Excel lá. Às vezes pode estar lá os 20 bi. Os caras tiram a gente de trouxa mesmo, né, velho? Diversificar o nosso patrimônio. Diversificar em classe de ativos. Ah lá, agora joga a culpa no outro, tá ligado? Agora joga a culpa no outro, né? Tá vendo? Agora joga a culpa da vítima. Está aqui 5 anos falando para o povo investir nessas merdas. A hora que o povo investe, toma no... Ah, mano. Falei para você diversificar o bagulho, né, mano? Falei para você diversificar o bagulho. Bola para frente. Diversificar intraativos também. No meu caso, eu tenho de 10% a 40% em ações e dentro das ações eu também tenho ali mais uns 10 ativos diferentes. Porque, infelizmente, o mundo é injusto e não dá para a gente ter clareza, certeza. É, né? Aparentemente o mercado por si só não se resolve, né? Aparentemente, né? Né, pessoal? Hoje, como é que é aquele negócio igual do Thudercats lá? No vídeo de hoje aprendemos que o mercado não se autorregulamenta, né? O mercado, ele não é autossuficiente. O mercado descontrolado, ele vira essa farra aí, né? Precisa ter um controle. E o nome desse controle se chama Estado. E agora essa brincadeira que vai custar 90 mil empregos do povo do brasileirinho, quem vai ter que arcar vai ser o Estado. Né? É tipo aquele filho adolescente. Fala, fala, fala mal do pai, enche o saco que a família coisa e tal, vai lá fazer caca, vai lá fazer caquinha, aí quem tem que salvar a merda é o Estado, é a gente. Porque na hora vamos ver o mercado, caiu o mercado aí, ó. O mercado aí. Todo descabelado, todo pá, todo triste, devia estar até o talo posicionado nessa merda. Nunca entrou na loja americana pra ver que o bagulho tá tudo fodido, tá tudo cheio de pó, tudo a bagunça do caramba. Agora tá aí brincando. Brincadeira um negócio desse mesmo, né cara? Então o que a gente tira dessa lição é mais uma vez a arca mostrando que ela é um bom caminho pra você investir pro longo prazo. Vou acompanhar o que vai acontecer com lojas americanas, vou mantendo vocês informados, volta aqui pra fazer outro vídeo se for o caso e também tô fazendo uma cobertura pelos stories. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau. Cara de pau, mano. Os caras é cara de pau demais, velho. Eu nunca vi tanta carícia de pau, bicho. Lição de moral do He-Man mesmo, né? Tinha que ter lá, mano. Lição de moral do He-Man, mano. E aí, vai ter mentiras do Carlito hoje? O Carlito tá mentindo aonde? O Carlito tá mentindo ashots e aí,